Salve, amigos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Ouvi as músicas do Bluesão e me arrependi, lá do Yuri Loco. Bora ver esse vídeo naquele mês, justamente sempre pra vocês verem as reações. Sou inscrito no canal desse camarada aqui, mas já tem um tempo que eu não vejo vocês me pedindo nada. Acho que foi até um membro que me pediu pra reagir a este vídeo aqui. Então só bora ver a música do Bluesão, que eu sinceramente nem sabia dessa extensa, né? Bora ver por que ele se arrependeu, se bem que não é muito difícil saber por que ele se arrependeu, porque se trata de Bluesão, mas bora ver aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ah, delícia! Creita, essa poderosa Black Shark está ali em cima, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto pro react, é claro, depois da vihota. Valeu! Alexandre Mária! E aí, gente, se preparem, porque o psicológico de vocês hoje, meu irmão, vai por água abaixo. Eu já preparei o meu, e por quê? Porque a gente vai ouvir as músicas do Bluesão. Isso mesmo, nós vamos ouvir todas as músicas que o Bluesão já fez, e vamos ver se realmente são obras de arte para ir o Bluesão fazer um Rock'n'Reel, né, um show no Rock'n'Reel. Será que o Bluesão tem essa habilidade? Será que ele tem talento para isso? Não, não conheço, mas não. Hoje, ouvindo as músicas dele. Então, se preparem, porque provavelmente coisa boa não é, né? Então, vamos lá, vamos lá. Estou aqui no Spotify do Bluesão, mano. Vocês podem ver aqui, ó, o Bluesão, artista verificado. Olha, o Bluesão tá verificado, hein, rapaz. 3.258 ouvintes mensais, quem são esses malucos, eu não sei, né? Mas beleza, ó, tem aqui só. Mano, cara, eu nem sabia que o cara tinha em Spotify... Mano, caraca, mano, ai. Vou fazer a música também, bicho, caraca. Deixa eu ver, ó. Alexandre Flauzino da Mota, mais conhecido como Bluesão. É um cantor. Vamos ver se ele é cantor mesmo, né? Ainda a gente vai decidir se ele é cantor ou não. Compositor também, vamos ver, né? Vamos ver. Humorista, ele é um humorista. Empresário, empresário, só se for de mendigos da rua, né? Sendo que agora ele virou empresário mesmo, né? Tá vendendo os conteúdos dele lá e tá vendendo bem, né? Então é empresário, vai. Youtuber e ator, né, educativo que nasceu no Rio de Janeiro no dia 1 de julho de 75. Bluesão começou a trabalhar como vlogueiro em 2010 fazendo vídeos para a internet, mas somente em 2012 conseguiu se popularizar após um lançar um vídeo viral e fez com que ele fizesse participações do programa humorístico da televisão Pânico na Band. Sua primeira participação lhe rendeu uma entrevista em uma das rádios da maior audiência de país e horário nobre. Olha, Bluesão, tava como nessa época? O Bluesão tava estouradaço, meu irmão. Foi quando o Bluesão decidiu entrar na carreira musical. Finalmente, no final de 2012, temos a primeira música deste cantor intitulado de Bluesão. F.d.p, F.dp. Logo após vieram o Bluesão Ticard e Escravinhas. Que isso, cara? Porra, mano. Escravinhas. Editor, dá uma cinturada aí no... E outras músicas em parceria com o funkeiro Emicidinho da BF. Bom. Beleza então, né, mano? Bora dar uma analisada nessas músicas aí, mano. Fez a biografia aqui, ó. Faz o urro, ó. Já tem uma música aqui, ó. Faz o urro, mano. Faz o urro, ó. Faz o urro, ó. Faz o urro, ó. Mano, é sério que a música fica esse tempo todo só no... Faz o urro, ó. Faz o urro, ó. Né? Né? Ai, cara. Pô, o Bluesão já não tá dando mais pra te chamar de compositor, véi. Não dá, mano. É só isso a música? Deixa eu pular pro meio aqui. Mano, só fica nisso. É 3 minutos e 37 só disso a música, mano. O cara... Mano, o cara que conseguiu ouvir 3 minutos e 37 dessa música sem parar... Eu acho que ele sai com surto psicológico, mano. Não é possível. É isso, mano. A música é só isso, véi. Não, tem que ter alguma. Você tá me lembrando uma outra música também que o cara, ele meio que fica falando... É quem? Eu acho que é o latino. Eu não sei. Mas que porra é essa? A música é só assim também, tá ligado? Mano, não precisa de muito talento pra fazer a música, não, cara. Não precisa de muito talento. Já vi isso? Foi diferente. Ai, papai... Eu tava esperando isso no final, mano. Ah, não, mano. Não, não, não. Perdi, mano. Não, não, não. Não dá, não. Não dá, não. Ai, continua, né? Ai, caraca, mano. Que merda. Rapaz, rapaz, seu. Caraca, mano. Ai, caralho. Bom, por enquanto... Por enquanto, eu tô dando nota zero pra essa música aqui. Vamos ver se tem alguma coisa diferente aqui. Passa pra outra, pelo amor de Deus, mano. Chega, já entendemos já que só tem isso, mano. Cada dois reais ainda. Manda dois contra o PicPay. Cadê o Urro? Ah, mano. Ai, mano. Bom, chega dessa... Não, nota zero. Essa primeira aqui nota zero, galera. Nota zero, mano. Nota zero, velho. Sem condição, mano. Não tem como dar nota um, mano. Eu acho que nota negativa seria o justo. Mas eu vou estar sendo legal dando nota zero, mano. Entendeu? E parou, parou. Que agora a gente vai jogar um pouquinho lá na... Estou aqui nela agora. Ah, não, 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 não. Gente, desculpa. Isso aqui não vai aparecer, tá bom? Todo mundo já sabe que isso aqui é zoado. Não vai aparecer. Não, pelo amor de Deus. Eu abri essa música aqui. Eu quero é dar o, né? O Furifovski, né? Aí eu olho a thumb aqui da música. E é simplesmente o blusão sendo, né? Amassado, furunfado pelo Bob Esponja com asas e um bagulho de anjo. Que porra de imagem é essa? Ô, blusão, o que é isso, cara? De onde você tira essas coisas, mano? Olha, é uma imagem fértil mesmo, né, cara? Rapaz do céu. É uma imagem fértil. É uma imagem não. É uma mente fértil do blusão, né? Mas enfim, vamos ver, vamos ver. Pô, essa eu gostei, pô. Essa eu achei da hora a batida, mano. Essa é da hora, pô. Essa música batida perfeita. Tá ligado aquelas festas, mano? De paulista, mano. Aqui da NSP, mano. Que os caras se juntam na chácara. Aí fica todo mundo em volta da piscina. Pô, velho, acho que vocês já viram um bagulho desse, mano. Fica todo mundo em volta na piscina assim, mano. Aí é todo mundo em volta da piscina, né? Com as correntes, né? O corote na mão. E todo mundo parado em volta da piscina só curtindo o som assim. Tá ligado, mano? Essa música seria perfeita pra esse tipo de festa, velho. Perfeita, mano. Ô, curti, curti. Deixa eu ver aqui no meio. Não sai disso também. É, fica igual em tudo, né, mano? Não precisa de talento, já falei. Não precisa, não precisa. No Brasil não precisa de talento. Você nem precisa, cara. Parabéns, mano. Essa eu dou uma nota de 10, mano. Eu dou 9. Dou 9. O único problema é a letra, né, mano? Ficar cantando e eu quero é dar o Furifof. Isso que é complicado, né? Mas eu dou 9 de 10 nessa aqui, mano. Muito boa, muito boa, velho. Esse eu gostei, mano. É louco mesmo. Não te quero, agora vamos ouvir, né? E tem essa imagem aqui do policial. Que isso, cara? Sei lá, mano. O policial arrancando os lentes do blusão, né? Será que por isso que ele ficou banguela, mano? Deve ser, velho. Mas vamos ouvir, né? Inclusive, eu vi que tem letra aqui, ó. Opa, tem letra. Olha, vamos ver. Vamos aqui, cara. Olha o quê, mano? Mas adoro um Furifof. Que isso, cara? Que isso, mano? Enfim. Tá, tem que distorcer. Tá. Não, deixa eu ver se eu consigo ler ali. Pera aí. Ah, mas adoro um... Viciado, hein? Bluesão te quer. Bluesão te quer. Bluesão te quer. Bluesão te quer. Tá que o pariu. Enfim, é outra música que só repete a mesma coisa até o final. Praticamente. Pô, esse karaokê não tá certo não, cara. Tá tudo errado esse karaokê aqui, velho. Aqui, ó. Achei aqui no site Letras aqui, mano. Vamos escutar aqui, ó. Nossa. Não dá nem pra pouco, porque senão não toma copyright, não. Previste. Tá. Com os dentes quebrados, pareço mendigo. Feio demais e há perigo. Só como miojo, só uso preto. Porque se sujar, não dá pra notar. Não entendi, foi nada. Tá bom. Tá, o restante tá nisso, cara. Que isso, cara? Mas adoro um... Opa! Viciado em Opa! Não quero nem saber o que tá escrito aqui, cara. Não quero nem saber, nem imagino. Não quero nem saber. Só fica mesmo. Luzão te quer, Luzão te quer, Luzão te quer. Gostei, cara. Te quer. Luzão te quer. Luzão te quer. Luzão te quer. Gostei, cara. Gostei. Luzão te quer. Gostei dessa música, mano. Gostei, mano. A letra, cara. Uma letra encantadora, com certeza, né? Com os dentes quebrados, pareço mendigo, mano. Verdade, velho. Muito boa essa letra. Normal, normal. Feio demais e há perigo. Concordo. Só como miojo, né? Miojo não, né, velho? Luzão só come pizza de lixo, né, velho? Eu só uso preto. Porque se sujar, não dá pra notar. Porque se sujar, não dá pra notar. Adoro, né, um fiozinho, né, viciado em panfleta. Mas adoro um fiozinho viciado em panfleta. Luzão te quer. Interessante a letra. Gostei, cara. Casado com a mão e amante da outra. Meu Deus do céu, velho. Isso aí é a galera aí do Xavier, né, mano? A galera do Xavier, que assiste Xavier, que é casado com a mão e amante da outra, mano. Tremendo essa renoção grande porra louca. Quase nunca toma banho. É muito difícil. Deu pra perceber. Sempre de touca, parece um vício. Aí, né, volta pro... Viciado em panfleta. Bom, achei interessante. Gostei da música, mano. Gostei da melodia, da harmonia, né? A forma que tem os arranjos. Gostei bastante, mano. E gostei muito da letra. Essa eu dou 10 de 10, mano. 10 de 10. Muito boa, muito boa essa música, mano. Gostei, gostei, velho. Tem essa aqui, né? FDP. Mas essa FDP aqui é a gente que a gente já ouviu. Mas vamos ver de novo, mano. Melodinha de amor? Olha. Porra, mano. Ô, Bluzão, você precisa ir lá. Você precisa fazer uma serenata dessa música pra te querer dar vida. sempre, mano. Namorazinho, né, velho? Ai, ai. Eu acho que você conquista ela com essa música aqui, mano. Deixa eu ver se tem a letra aqui. Tem, tem a letra aqui, ó. Vamos ouvir além da letra, hein, mano. Enfim, jogaram nada. Eu vou tirar você da minha mente. Ó, ó, sempre te vejo. Meu, Bluzão, você precisa cantar essa música pra tigresa, mano. Não tem como você não conquistar o coração dela com essa música. Não tem como, mano. É impossível. Impossível. Impossível, Bluzão. Se tu quer mandar um vídeo, ó, metendo a lapada dela, você tem que fazer uma serenata dessa música. E lá no Mato Grosso, na frente do portão dela, ele faz essa serenata, mano. Vai ser incrível. É, ainda tá romântico, né? Você podia diminuir um pouquinho os palavrões, né? Pra ficar mais romântico, né? Mas beleza, mas beleza. Ainda tá bom, tá bom a letra, né? Vamos continuar ouvindo aqui, ó. Vamos lá. Não, mano. Sai, não esqueça de torcerão, né? É, só precisa, acho que precisa tirar um pouco ali do metal e colocar mais um, né? Um Bossa Nova, sabe? Pra ficar mais romântico, né? Mas a letra tá romântica, ó. Eu queria estar conversando contigo agora, nesse exato momento, te falar palavras de amor, te fazer carinho. Bem embaixo do seu cobertor. Eita, Bluzão, já tá, já tá bem serelepe, né? Vou passar o Natal e o Ano Novo sozinho aqui em casa com meus cachorros. Você tem um cachorro que eu gostei, que eu adorei. Bom. A gente podia ter pego os cachorros e botado todos eles juntos, mas não, você não me quis, mas não, você me rejeitou. Que ódio, que raiva, filha da puta. É, no final eu achei que ia ser uma música romântica, né? Mas no final ele fala que você não me quis, você me rejeitou, né? Que ódio, que raiva. Aí não vai... Opa, aí já não fica muito legal, né, mano? Tem que dar uma mudada nessa letra aqui, né? Ou só cantar até o meio dela, né? Aí eu acho que é o suficiente, né? Pra você fazer uma boa conquistagem, né? Da tigreza, né? Da tigreza VIP, mano. Acho que ela vai gostar, mano. Eu achei interessante essa música aqui, cara. O que vocês acharam? Vocês acham que o blusão, mano... Vocês acham que o blusão tem como conquistar a tigreza com essa música, mano? Acho que sim, cara. E, mano, fala aí pra mim, galera. O que vocês acharam das músicas do blusão? Vocês ouviriam? Vocês não ouviriam? Acharam uma bosta? Não ouviriam. Qual nota que vocês dão aí em média pras músicas? Eu não ouvi todas ainda, tá? Tem mais músicas pra ouvir. Mas eu acho que eu vou deixar pra um outro vídeo, pra isso não ficar tão longo, né? Então eu vou deixar pra um outro vídeo, mano. Se vocês topam eu trazer mais um vídeo ouvindo o resto das músicas do blusão, mano, eu vou trazer mais, aí. Se vocês curtiram, eu vou trazer mais. Fala aí nos comentários. E, bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, ó. Beijo pra vocês e fui. É nóis. Tamo junto. Valeu, ó. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e, talvez, outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu, ó. E aí, gente, o Yuri Louco trazendo pra nós aqui as músicas do blusão. Ele falou que você arrependeu, mas pareceu que não, né? Parece que esse cara gostou. Assim, cara, eu não gastaria meu dinheiro pra ouvir música de blusão, não, tá ligado? Ainda mais sabendo do conteúdo da música, tá ligado? O estilo de música que eu ouviria. Mesmo assim, não é nem por causa que é ele, mas é assim, épocas que é ele também. Enfim. Pô, uma música sem pé, sem cabeça, tudo repetitivo, tá ligado? Tirando esses últimos aí, mas mesmo assim, conteúdo meio bosta, sei lá. Tá ligado? Enfim, mano. Mas é aquele tipo de música que, de repente, se você cantar pra aquela mina que não se dá valor, talvez ela vai achar romântico. Então, enfim, isso foi uma tigresa da vida, no caso, né? Como ele falou. Bom, gente, o vídeo do Yuri Loucos tá ali na descrição do vídeo aqui, o link do canal dele, né? Desse vídeo que eu acabei de assistir estar lá na descrição. Se vocês quiserem que eu veja mais vídeos desse canal, deixem nos comentários pra poder vermos juntos, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu, guai.